Mesmo que eu nunca tenha pisado lá... Isso é muito lindo. Shadow, nós vamos pra Terra. Pode não ser hoje. E pode não ser a menina, mas nós vamos. Isso eu tenho certeza. O que tá acontecendo com ele, vô? Ele tá doente? Eu sintetizei a energia do caos. Criei seres impossíveis. Mas ainda, eu não consigo curar a minha neta. Maria! Eu sei que o senhor vai conseguir um dia, vô. É questão de tempo. Fui mort. Ah, eu fio mort. Ah, eu fio mort. Fio mort.